Fala galera, beleza? Galera, tô vindo aqui hoje abrir mais uma encomenda minha, tá? Nessa encomenda aqui tem o meu primeiro animal importado, se Deus quiser iria adquirir mais animais importados mas esse primeiro animal importado aqui, ele é meio diferenciado, entendeu? É um animal que balança na água, essa é a primeira palhinha que eu vou dar pra vocês e vou abrir junto com vocês aqui mas antes de eu abrir esse lindo pacote, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar, beleza? Vamos pra abertura Então galera, a tesourinha, vou começar a abrir aqui Então nessa encomenda minha aqui, eu comprei o meu primeiro animal importado mas eu também comprei algumas coisas nacionais, pouquíssimas coisas só pra fazer uma inteirinha no meu aquário, entendeu? A cereja do bolo é o meu animal importado que vai dar um tchan, um tchan a mais no meu aquário, beleza? Tá bem preso aqui, ó Deixa eu abrir aqui a lateral Veio bem, bem lacradinho Mas lembrando, é importado, mas foi pra loja, entendeu? E da loja veio aqui pra casa, beleza? Lembrando isso aí, chegou rapidinho aqui Ó Abrindo, 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 abrindo Fazer uma surpresinha aí pra vocês, ó Um dos meus primeiros animais que não é importado É o meu lindo caranguejo Mitrax, tá? Que o meu caranguejo matador ali comeu o meu caranguejinho Mitrax Então tô colocando um novo Comprei também Mais alguns mini paguro, tá? Que esse meu aquário grande tá precisando de mini paguro E a cereja do bolo, vou mostrar aqui dentro pra vocês, ó Pacote vem bem armazenado Isso aqui veio pra não poder balançar É a minha anêmona haitiana pontas rosa, galera É muito poder, hein? É muito poder Tô até meio emocionado, ó Tô até meio emocionado Muito linda mesmo Quando eu a vi, eu falei Separa pra mim e me envia Que essa aqui vai ser uma das cerejas do bolo valiosíssima pro meu aquário Tá? Essa anêmona Ela vem do Caribe Ela é caribenha E é conhecida como Aqui a gente conhece ela como anêmona haitiana Mas a haitiana é do Haiti, né? Como é que ela vem do Caribe? Então, a galera chama de anêmona haitiana de pontas rosas Então, que assim será O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocá-la aqui dentro do aquário Pra poder aclimatá-la, tá? E vou Soltar o meu caranguejo E os meus pagudos aqui junto com você aí no aquário Enquanto ela vai aclimatando, tá? Ó, vou colocá-la aqui no aquário, ó Bem devagarzinho Ó Olha como é que tá os meus palhaços, galera Já tão tudo agitado, hein? Ó Eles já tão tudo se movimentando, hein? Ó como é que eles ficam Vou abrir aqui os pagurinhos, tá? Ó Muito bem embaladinho Muito show de bola Vou colocar uma parte aqui E a outra no meu aquário menor Tá? Aí, ó Tem um montão deles Vou pegar com a mão eles aqui Vou colocar eles aqui no meu aquário Que já vai dar uma animada Vou pegar eles aqui, hein? Ó, vou pegar logo um montão assim, ó Aí, ó Montão, ó Eu vou colocar eles aqui, ó Jogar eles tudo aqui, ó Lavar eles, hein? Ó lá, já começaram a andança Já começaram a andança, galera Ó lá São meus mini paguros, ó Mais alguns Eu comprei 20 mini paguros Promoção Promoção da loja Diferente Riff Do meu amigo Flávio Valeu, Flávio, meu parceiro Um grande abraço pra você, irmão Tamo junto, hein? Terminando de soltar meus pagurinhos aqui Agora eu vou colocar esses aqui, ó Soltando esses aqui no cantinho Colocando eles aí no aquário Pra eles se divertirem, ó O último eu coloco aqui Dentro Aí, show de bola Show de bola Show de bola Agora, galera, ó Vou soltar meu caranguejinho Mitrax, ó Vou botar ele aqui Que ele vai fazer par com o meu porcelana Tem um caranguejo porcelana Tem um aranha aqui em cima também, ó Tem um aranha lindo, lindo, lindo A pontinha da pata dele é azulzinha Muito lindo esse animalzinho Muito lindo Deixa eu abrir ele aqui Ó Vou abrir ele aqui Devagarzinho E vou pegar ele aqui, ó Meu pequeno caranguejinho Deixa eu pegar ele aqui com calma Ó Já peguei Ai, caiu Caiu Vou pegar ele aqui e já volto Vou pegar ele aqui e já volto Aí, galera, aí Meu caranguejinho aí, ó Esse aqui é o caranguejo Mitrax, tá? Vou soltar ele aqui na água agora Colocar ele aqui bem devagar Ó Já foi o garoto Já foi pra sua nova casa Tá ele aí, ó Os pagorinhos daqui a pouco vão começar a andar Vão se esticar pelo aquário todo Agora, galera Comprei um novo alimento Que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Vocês devem conhecer Pra quem gosta de comer comida japonesa, ó Isso aqui É aquela algazinha Que envolve O sushizinho Sabe quem é que é alimentado por isso aqui? Os paguros Os caranguejos Todos eles necessitam de uma alga Como o meu aquário é um aquário muito novo Esse aqui, inclusive, que vocês estão vendo aí Eles vão procurar o que comer Mesmo você botando comida Às vezes o peixe come a comida toda Não sobra Resumindo Eu perdi dois corais Aqui, ó Vocês podem ver, ó Que tá sem nada ali Só tem alga Porque eles começaram a comer, 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 comer Quando eu fui ver Não tinha nem mais nada nele Os daqui ainda tão sobrevivendo, ó Os do lado de cá, ó Mas tem paguro pata amarela lá em cima já, ó Querendo pegar o meu coral O que eu vou fazer? Eu vou fazer um preparado aqui Rapidinho junto com vocês Vou mostrar como é que faz, tá? Essa alguinha Inclusive, eu vou colocar do lado de cá também Pra alimentar Meu caranguejo palhaço Meu caranguejo desconhecido também Pra eles poderem ter um alimento a mais Entendeu? Agora eu vou montar aqui Um... Uma pecinha Não vai ficar tão bonito Mas É um negócio rápido E fica legalzinho Pra eles também se alimentarem Vou mostrar pra vocês aí E já volto Aí, galera Fininha a folhinha, ó Aqui, ó Cano Cano comum De PVC Como é que você vai fazer? Esse é o mais prático, tá? Você pode cortar também E tentar prender embaixo da pedra Mas esse aqui seria o mais prático Pra eles se alimentarem Não vai ficar tão bonito Mas praticidade Tu vai cortar Tu mede aqui, ó Na largura do cano, ó Na largura do cano Aí você corta Aí você corta um tamanho Que você vai conseguir Envolver o cano, tá? Envolver o cano Eu vou cortar esse tamanho todo aqui E o que sobrar Depois eu... Eu corto, ó Tu vai envolver aqui, ó Deixa passar um pouquinho Na realidade eu vou fazer o seguinte Vou colocar esse todo Ó Já tá envolvido Um elástico Não contamina a água Tá? Ó Você prende o elástico aqui, ó Ó Já tá preso Aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou jogar ele aqui, ó Ó Ó Vou colocar ele aqui dentro, ó Aqui, ó Ó lá Ali dentro, ó Daqui a pouquinho Vocês vão ver O que vai acontecer Aqui A galera vai vir Toda pra cá Pra se alimentar da alga A mesma coisa Eu vou fazer Naquele outro aquário Ali do outro lado Valeu, galera? Vou cortar aqui, ó Meço aqui Só que aqui eu vou cortar Um pedaço menor Vou cortar um pedaço só Na medida que eu vou rodar ali o cano Que esse meio aqui dá Aqui, ó Tá aqui Ó Já foi Já rodei o cano Vou prender com elástico Pra ela não sair, ó Três rodinhas Tem um cheirinho, galera Isso aqui tem um cheirinho Que meu dedo do céu Agora eu vou colocá-la aqui, ó Vou colocá-la aqui Nessa lateral aqui, ó Pronto Deixa ela aí Show de bola, galera Show de bola Então, galera Chegou a hora De eu soltar A minha linda E maravilhosa Cereja do bolo Que é a minha Anêmona Haitiana De pontas rosas Diretamente do Caribe Para o Rio de Janeiro Bom, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse saco aqui Plástico E ela já está Aclimatada Bom, vou tentar pegá-la Aqui com a mão Bem devagar Pra não machucar Minha anêmona Já peguei Ela é grande Ela é grande Pesada Vou colocá-la aqui Com calma Aí Deixa ela aí Deixa eu colocar ela aí Pra ela se segurar Deixa ela se segurar Com calma Pra pressão da água Não levar ela Deixa eu segurar ela aqui Vamos ver se ela fica Ó Vamos ver se ela fica aí Vamos ver se ela fica Aí, ó Está se estabilizando Aí, galera Olha que coisa linda Olha que coisa linda, galera Olha que anêmona linda Que anêmona linda Isso aí não tem preço, hein, galera Isso aí não tem preço Minha linda anêmona Haitiana de pontas rosas Está ela aí, ó Camarão bailarino Fazendo uma limpeza Camarão bailarino Já está em cima dela E fazendo uma limpezinha Nela, ó Olha como é que ele está, ó Na realidade Ele está até Ele está até Meio estranho nela Esse camarão bailarino Deixa eu tirar ele daqui, ó Parece até que ele estava Atacando ela, né Achei estranho, hein Ele deu uma atacada nela Aí, ao vivo Com vocês aí, ó Nunca vi isso Mas ele chegou a dar um ataque Nela aí, hein Está vindo nela de novo, ó Ó, ó Olha lá aqui Olha o que ele está fazendo Ele está comendo ela As pontas, ó Sinistro, galera Sinistro De repente eu vou ter que tirar ele, hein De repente eu vou ter que tirar ele daí, hein Vamos que vamos Vamos que vamos Galera Que perrengue Coração chegou a sair na boca Vocês viram O camarão bailarino começou a tentar devorar a Neman Comendo as pontas rosas dela Desesperei Fiquei maluco Tirei Já botei um lá, ó Já está aqui no outro aquário, ó Olha ele aí, ó Esse aí é um dos assassinos em sério no meu aquário, hein Tirei ele E eu vou tirar esse outro aqui, ó Que daqui a pouco ele deve estar subindo Para atacar minhas pontas rosas Minha haitiana Diretamente do Caribe Vou perder o camarão bailarino brasileiro Não posso, não Galera, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal e compartilhar Outra coisa, ó Paguro já está comendo alga, ó Já saiu desse Tem outro paguro ali atrás No outro aqui, ó No outro caninho já tem outro pagurinho E o meu caranguejo Palhaço já está comendo alga também, ó Aí, galera Muito lindo, né? Muito lindo, né? Tem que ter uma algazinha É aquela do sushi Vocês não vão se esquecer Nunca aquela do sushi, ó Molinho Faz assim no caninho, ó Passa um elásticozinho Não fica tão feio E a galera se alimenta Já tem dois paguros ali, ó Camarão estenopo Já foi ali comer Valeu, galera? Está aí, ó Minha haitiana Coloquei ela aqui no topo do layout Não sei se ela vai gostar de ficar aí Tomara que goste Que ela está bem bonita aí Está bem perto da luz, tá? Aqui ela vai pegar a luz azul Vermelha, verde Tem o UV também Tem luz branca Vou ficando por aqui, então Fiquem todos com Deus Até a próxima, se Deus quiser, hein? Fui!